Vejo agora esse teu lindo olhar, olhar que eu sonhei, sonhei conquistar E que um dia final conquistei, enfim, findou-se o carnaval, e só nos carnaval Encontrava-te sem encontrar esse teu lindo olhar, porque o poeta era eu Cujas rimas eram compostas, na esperança de que tirasse essa máscara Que sempre me fez mal, mal que findou só depois do carnaval Vejo agora esse teu lindo olhar, olhar que eu sonhei, sonhei conquistar E que um dia final conquistei, enfim, findou-se o carnaval, e só nos carnaval Encontrava-te sem encontrar esse teu lindo olhar, porque o poeta era eu Cujas rimas eram compostas, na esperança de que tirasse essa máscara Que sempre me fez mal, mal que findou só depois do carnaval